E aí pessoal, vamos fazer hoje aqui ó, vou tentar fazer aquele corte recorte tipo estrela que todo mundo faz, camelim, o pessoal tem feito aí, pra vocês verem como é que faz vou tentar fazer passo a passo, nunca fiz também, mas vai ser a primeira vez que vocês vão fazer comigo, vou usar essas folhas aqui ó, quatro cores, cinco na verdade né, tem um laranja fluorescente, um amarelo, um segredo pra vocês gravarem, quando for fazer corte recorte com muitos cortes recorte, tenta intercalar folhas escuras com folhas claras pra poder uma realçada a outra, esse é um detalhe, e outro, faz a medição do tamanho da sua armação corta o que sobrar, justamente pro que sobrar servir de base pra você fazer alguma peça que ficar pequena demais e você precisar fazer uma parte maior, entendeu, esse é o macete vamos lá, vou começar a fazer e vou tentar mostrando passo a passo pra vocês, valeu Tchau Tchau Tchau